Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 38, Números Racionais na Representação Fracionária, parte 4. Tá parecendo aquele filme que nunca acaba, né? Você vê em parte 1, parte 2, parte 100, parte 1500, né? Cada um deles não são filmes diferentes, com o mesmo título, a mesma historinha. Mas só muda o título lá e põe o númerozinho na frente. Mas enfim, gente, vamos ao que importa. Bom, pelo menos esse filme aqui nós estamos encerrando hoje, ok? Bom, nós estudamos na última aula os números mistos, ok? Bom, então nós vimos o que é uma fração mista ali, um número misto. Divisão com quebra, ela pode ser representada como um número decimal, como uma fração. Nós vimos que se o numerador for maior que o denominador, ou o dividendo é maior que o divisor, nós podemos escrever isso em uma forma de número misto, ok? É isso que nós estudamos na última aula. Hoje nós vamos definir como a gente classifica cada tipo de fração, quais as características dela. E a gente vai também aprender como que a gente muda de um número na forma mista para um número na forma fracionária, bonitinha, normal, que todo mundo entende. Mas, vamos que vamos. Primeiramente nós vamos definir os tipos de fração. Hoje está complicado, hein? Toda divisão de números naturais, em que o divisor é diferente de zero, pode ser representada por uma fração. Ou o número racional na representação fracionária. Observe que a gente está falando, ó, toda divisão de números naturais, ou seja, são números que não têm vírgula e são números positivos. Lembre-se disso. Naturais positivos, sem vírgula, inteiros, bonitinho. Então, nós aprendemos também que 3 dividido por 8 pode ser representado como 3 sobre 8, como essa fração. E agora nós vamos observar, ó, o numerador 3 é menor que o denominador 8. Nós definimos esse tipo de função, de fração, como fração própria. Ou seja, ela própria representa uma fração e só ela sozinha é uma fração, ok? Não tem como eu fazer outra fração arrancando pedaço dela, tá? Então, ela é uma fração própria. E outra forma da gente perceber isso é que o nosso quociente decimal, ele vai estar entre 0 e 1. Vai ser maior que 0, vai ser menor que 1. Legal, né? Então, sempre que eu fazer a divisão do número de cima pelo número de baixo, sempre vai dar 0, alguma coisa, ok? Sempre vai ser 0, alguma coisa. Lembre-se disso. Não se esqueça. Outro caso. Agora, se o dividendo for maior que o divisor ou igual a ele, nós vamos ter uma função, a fração resultante terá um numerador maior que o denominador ou igual a ele. Nós chamamos isso aqui de fração imprópria. Ou seja, Se o meu dividendo é maior que o divisor ou, se tiver na forma de fração, o numerador maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria. Meu resultado de quociente ou vai ser 1, se eu tiver aqui, que os dois são iguais, dividendo e divisor igual, ou, se o dividendo for maior que o divisor, vou ter um número maior que 1. 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 3, 5, 9, 18,7, enfim. Nós teremos esse caso aqui em que o meu resultado vai ser sempre maior ou igual a 1. Esse é o caso de uma fração imprópria. Por que imprópria? Observem que dessa fração aqui, eu sou capaz de formar um número misto, nesse caso vai ser o 3,15. Ok? Ou seja, por que que ela não é uma fração própria? Ela é imprópria. porque dela eu consigo fazer uma outra fração aqui. Ah, mas não tem nada embaixo, não tem nada embaixo. É 1, ok? Então, com essa fração aqui, eu posso escrever ela como a soma de outras duas frações. Vê? Eu tenho uma parte inteira, essa parte inteira pode representar uma outra fração e uma outra parte fracionária aqui que representa essa parte decimal. Ok? Por isso, ela é chamada fração imprópria. Lembrem-se disso, pessoas. Bom, agora nós temos outros dois casos. A fração imprópria, ela pode ser uma fração aparente. O que que é uma fração aparente? Ela aparenta ser uma fração, ela é uma fração, sim, ok? Só que eu posso escrever ela como um número inteiro. Ó. Ela pode ser representada única e exclusivamente por um número inteiro. Por isso, ela é uma fração aparente, ok? Fração aparente é uma fração que se eu dividir o número de cima pelo número de baixo, eu tenho o número inteiro. 8 por 8, 8 dividido por 8 dá 1. 16 sobre 8, se eu dividir 16 por 8 dá 2. 14 sobre 4, se eu dividir 14 por 4, eu chego no resultado 3. Por isso, essas frações aqui, ó, elas são chamadas de frações aparentes. Outro exemplo, 100 sobre 10, que vai dar 10, ok? Então, esses são exemplos de frações aparentes. Que podemos ter também a fração imprópria não aparente, que é o que nós estamos habituados já nos últimos exemplos, certo? A fração imprópria não aparente, ela pode ser representada por um número misto, ok? A fração aparente não tem como, não tem como representar por um número misto, porque o meu resultado já vai ser inteiro. Agora, a fração imprópria não aparente pode ser representada por um número misto. olha esse exemplo, vamos dividir oito barras de chocolate entre cinco pessoas. Nesse caso, nesse caso, cada pessoa receberá pelo menos uma barra inteira, tem oito barras, cada uma recebe uma. Então, tira os cinco barras, sobram três barras e essas três barras eu vou dividir entre cinco pessoas, daí eu formo um, aí cada um deles vai receber três quintos de cada barra, divido cada barra em cinco partes, cada um pega três. Bonitinho, né? Bom, prosseguindo, em resumo, é como a gente já aprendeu a fazer. uma divisão em um número misto, nós já aprendemos isso, ok? Temos aqui oito quintos, oito sobre cinco, aí eu divido, oito dividido por cinco, meu quociente é a parte inteira, ok? Meu resto é é o numerador da fração e o meu divisor é o denominador, ok? Isso aqui vocês já aprenderam na última aula, só recapitulando, aí escrevendo na forma mista, também pode ser escrito dessa forma, como eu já falei, nossa, que coisa horrível, gente, opa, pode ser apresentado dessa forma, três quilos, ok? agora nós vamos transformar um número na forma mista para um número na forma fracionária normal, ó, quero que vocês lembrem que toda fração, todo número inteiro, pode ser escrito como uma fração de denominador por um, todo número inteiro, eu posso fazer isso, colocar a barrinha de fração, colocar um embaixo, que eu não estou mudando nada, como que eu vou transformar isso daqui para a forma fracionária? Eu vou pegar aqui, ó, meu denominador e eu vou multiplicar ele em cima e embaixo do número inteiro aqui, ok? o outro eu só copio como que é, tá? Copia normalmente, daí eu vou ter 3 vezes 4 12 3 vezes 1 3 mais 2 terços isso aqui vocês já aprenderam, ó, denominadores iguais, eu posso então juntar as frações, o denominador continua, soma em cima, 14, vocês já aprenderam nisso, isso, mas eu quero que vocês observem uma coisa, se aqui vai ser 1, então sempre basta eu pegar esse daqui e multiplicar pela parte inteira e embaixo eu mantenho 3, legal, né? Olha por esse outro exemplo, eu vou fazer dessa forma, eu vou, vocês veem qual forma vocês acham melhor, eu vou manter o 5 lá embaixo, o sinal de mais, e eu sei que esse 1 aqui não vai mudar, ok? Aí eu vou multiplicar o 5 por 3, 5 vezes 3, 15, aí é só somar lá em cima, 15 mais 1, 16, sobre 5, vê, não é difícil, é super simples, é super fácil, tranquilo, daqui eu sei que isso daqui, ó, isso daqui é o quociente da divisão de 16, por 5, ok? Bom pessoal, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, não é complicado isso, é super simples, super tranquilo, então nós encerramos hoje esse tema de frações, até a nossa próxima aula, pessoal.